Essas fotos foram divulgadas no anúncio da internet. O valor, 12 mil reais. A lancha modelo Sereia 1 era usada pelo Pedro nos momentos de lazer. Mas agora ficaram só as lembranças, porque nem o dinheiro ele recebeu. É o velho golpe do comprovante bancário. O Pedro recebeu pelo WhatsApp um comprovante de TED, com valor, dia, hora, tudo certinho. O golpista disse o seguinte, olha, como a transferência foi feita depois das quatro da tarde, o dinheiro só vai cair na sua conta no dia seguinte. A vítima confiou e entregou a embarcação. Só no outro dia percebeu que foi vítima de um golpe. Eles entraram em contato comigo, mas nada físico, somente pela internet. Falando que queria comprar a lancha e já queria transferir o dinheiro. Eu passei todas as informações para eles. Ele simplesmente não mandou ninguém e depois só falou que ia fazer a TED assim que ela fosse embarcada no guincho. As negociações foram feitas pelo WhatsApp. O golpista disse que era um policial militar aposentado e até mandou a foto de um documento. Tudo para passar confiança. Depois, o criminoso marcou dia e local para pegar a lancha. Só que ele não compareceu. Contratou um reboque para buscar a embarcação. Eu confiei neles e liberei a minha lancha, o meu bem. Só que eu não passei a documentação mesmo própria dela até então, até a TED cair. No dia seguinte, eles simplesmente me disseram que eu teria sido vítima de um golpe. Pedro fez uma nova postagem na internet, só que desta vez para tentar recuperar a embarcação. Foi então que ele recebeu esta mensagem. Uma pessoa dizia saber onde a lancha estava, só que pedia dois mil reais para contar. Ela chegou a mandar uma foto do barco, mas Pedro não mandou dinheiro. É que ele acredita se tratar da mesma quadrilha. Após eu falar para eles, pedindo o endereço, eles me pediram dinheiro. E eu falei para eles que eu não iria cair no golpe novamente, que eu não ia depositar dinheiro. E eles ficaram insistindo, me pediram dois mil reais. E foi conversando, conversando e falou em mil reais. Falei, não deposito. Até então, até hoje, não consegui nenhuma outra informação. A Polícia Civil está investigando o caso. A delegada espera prender os criminosos nos próximos dias. A gente tem algumas informações que são sigilosas, mas nós estamos dando prosseguimento para a gente chegar à autoria do fato e também conseguir recuperar a lancha que foi roubada. É revoltante porque eu estava desfazendo de um bem para pagar uma dívida que eu teria que acertar. Fica uma revolta muito grande para mim, principalmente para a minha família também.